Olá, boa noite. Voltamos a partir de agora com as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. Pelo Twitter, o ministro Gilberto Kassab afirmou nesta tarde que não é contrário à internet ilimitada e que não vai haver mudanças no modelo dos planos de banda larga da internet fixa no país. O ministro reforçou o compromisso do governo federal em atuar para que o direito do consumidor seja respeitado e garantido. Afirmou ainda que o trabalho do governo deve ser o de viabilizar a internet de qualidade em todo o país. Puxada pelas vendas no varejo em novembro do ano passado, a atividade econômica no país registrou um avanço de 0,2% em relação ao mês de outubro. O dado do Banco Central foi divulgado hoje. O IBCBR foi criado pelo Banco Central. A instituição utiliza o índice para avaliar o comportamento da inflação e orientar as decisões sobre os juros. Em novembro, o IBCBR apresentou um crescimento de 0,2% sobre outubro, puxado pelas vendas no varejo. O IBCBR é um índice de atividade econômica que foi desenvolvido com base numa metodologia do Banco Central, que auxilia ele a conduzir a política monetária. O índice de atividade econômica do Banco Central serve também como uma prévia do PIB, que é o conjunto de bens, serviços e riquezas produzidos pelo país e é utilizado pelo IBGE para medir oficialmente o comportamento da economia brasileira. O dado oficial do IBGE relativo ao último trimestre do ano passado só vai ser conhecido em março, quando também vai ser divulgado o desempenho da economia em 2016. Sobre o ano passado, existe um consenso de que ao invés de crescer, a economia encolheu. Mas para este ano, diferentes indicadores revelam que o Brasil pode estar iniciando um caminho de recuperação econômica. A inflação está em queda e, por conta disso, os juros também estão caindo, o que pode impulsionar o consumo e os investimentos. É por isso que o Banco Mundial prevê um crescimento de 0,5% para a economia brasileira em 2017. Para este economista, que é ex-diretor do Banco Central, a previsão do Banco Mundial está correta. E 2018 deve apresentar um crescimento ainda maior. O 0,5% previsto pelo Banco Mundial é possível. É evidente que tudo isso depende, por exemplo, das commodities. A gente pode notar nos últimos meses um movimento mais importante de recuperação do preço das commodities exportadas pelo Brasil. Então, isso pode, de fato, ajudar mais. O investimento externo aqui tem sido importante. Então, isso também pode ajudar, possibilitando um financiamento externo maior. Tudo isso, os fatores podem ser favoráveis. E aí, talvez, tem até um pouquinho mais do que o meio agora e poder, talvez, pensar em 1% para 2018. O governo de Minas Gerais decretou hoje situação de emergência em saúde pública em 152 cidades, onde há surto de febre amarela. O Ministério da Saúde enviou duas equipes ao Estado para auxiliar na vacinação da população e no controle da doença. Em todo o país, a vacina contra a febre amarela está disponível nos postos de saúde. A enfermeira prepara a dose. A vacina contra a febre amarela é para o pequeno Davi. Essa é a primeira das duas doses que ele tem que tomar para ficar imunizado. A mãe, Juliana, ficou preocupada quando soube de novos casos da doença no Brasil e levou o filho ao posto de saúde para atualizar o cartão de vacina. Vim hoje, trouxe ele aqui para atualizar o cartão dele todo. Sabe, ele estava atrasado a febre amarela. A febre amarela é uma doença infecciosa, febril aguda, que pode levar à morte em cerca de uma semana, se não for tratada rapidamente. A febre amarela é uma doença grave, causada por um vírus, no qual o mosquito é o vetor da transmissão dessa doença. E ela também, em geral, apresenta uma icterícia, que é uma coloração amarela que pode aparecer na pele, geralmente no início da doença. Então é importante que ela busque o atendimento médico o mais rápido possível para se fazer avaliação, para se fazer avaliação sorológica, porque você pode fazer avaliação laboratorial da dengue, do chikungunya, zika, febre amarela e outras doenças que têm sinais e sintomas semelhantes. Segundo orientações do Ministério da Saúde, toda pessoa que mora ou vai viajar para regiões silvestres, rurais ou de mata, deve se imunizar. A vacina contra a febre amarela está no calendário nacional do SUS e é enviada mensalmente para todo o país. Para pessoas de 2 a 59 anos, duas doses da vacina são suficientes para garantir a proteção. Para adultos, o intervalo de uma dose para outra é de 10 anos. No caso de crianças, a recomendação é tomar a vacina a partir de 9 meses de idade, com reforço aos 4 anos. Mas se a criança vive em área de risco, a aplicação pode ser feita com 6 meses. Pessoas com 60 anos ou mais, que nunca foram vacinadas ou sem o comprovante de vacinação, devem passar por avaliação médica antes da imunização. O Ministério da Saúde está apoiando o Estado de Minas Gerais na investigação dos casos suspeitos da doença. Nós mandamos duas equipes, estamos já em Minas Gerais, orientando a população, avaliando, mas a única solução é vacinação. Então, façam apelo à população que procure os postos de vacinação. Lá, no caso, nós estamos comandando vacinação casa em casa, mas se a população procurar as unidades de saúde, as vacinas estão e sempre estiveram disponíveis e nós gostaríamos que todos procurassem, não só em Minas, como também em São Paulo, os postos de vacinação. A gente continua tratando de saúde. Meditação, arte, terapia e reiki agora fazem parte dos procedimentos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A novidade foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A portaria do Ministério da Saúde também inclui musicoterapia e tratamentos naturopático, osteopático e quiroprático. O SUS já oferecia algumas opções de práticas integrativas, como as corporais em medicina tradicional chinesa, terapia comunitária e yoga. Esses procedimentos continuam disponíveis. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Um bom fim de semana para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto